Tiago, eu vendo para clientes finais, eu vendo para pessoa física, eu vendo para pessoas e não para empresas. Esse tal desse máquina de vendas funciona para o meu negócio, tá bem? Se você tem essa dúvida, esse vídeo também é para você. Novo por aqui, cara, para agora, marca aqui embaixo, se registra, marca no sininho para ser notificado, deixa o seu like maroto, porque eu sei que no final do vídeo você esquece, tá bom? Bacana. Cara, uma pergunta que eu recebo com frequência, principalmente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, inclusive se você não me segue no LinkedIn, esse é o meu LinkedIn, se você não me segue no Instagram, esse é o meu Instagram. Vai lá que você vai acompanhar o meu diário pessoal, onde eu compartilho tudo o que eu estou fazendo e conto onde eu estou e tal, vai ser bem bacana, pode ir. Mas eu recebo com frequência pessoas que têm negócios que a gente chama de B2C, ou seja, que vende para consumidor, perguntando se dá para usar essas mesmas técnicas e essas ferramentas. O que você acha? Cara, o que acontece? Máquina de venda, sistematizar o processo comercial, você baseia em três princípios simples. Entender muito bem quem é o teu cliente, compreender como é que esse cara compra e criar uma estratégia e um processo para ajudar esse cara a fazer da melhor forma. Então o que você faz? Em vez de você tentar vender para todo mundo, você estuda quem que você atende melhor. Em vez de você se comunicar de maneira genérica, você estuda quais são as dúvidas e as dores do seu cliente. Em vez de você deixar o seu vendedor tocar a venda da maneira como ele preferir, você cria um método e um processo que ajude o teu vendedor a ser mais eficiente. Tem aqui um quarto que é a pitada mágica, que é usar ferramentas para escalar, que torna o teu time mais produtivo. Mas eu não gosto muito de falar disso porque todo mundo quer focar na ferramenta e não olha para essas três etapas anteriores. Ferramenta é importante, mas se você não entender quem é o teu cliente, qual é o teu nicho, como que esse cara compra e como você prepara o teu time para ter um processo, a ferramenta só vai te atrapalhar. Então, eu que te pergunto, fazer isso numa empresa B2C não muda o jogo? Então, cara, ter uma máquina de vendas tem que ser uma prioridade para um empreendedor independente se ele vende para a pessoa física ou se ele vende para a pessoa jurídica. Tem que ser uma prioridade para o dono do negócio, para o gestor de vendas, até mesmo para o vendedor, porque isso transforma a maneira como você vende. Quanto mais você entende do seu cliente, mais ele te percebe como especialista, mais autoridade você se torna e maior é a tua capacidade de influenciar. Então, não adianta. Sendo B2B ou sendo B2C, você precisa estudar o teu cliente e dominar a ciência por trás do crescimento, por trás da atração. E quem tem essa resposta é o teu cliente. Então, independente de qual dos dois você está, muito importante você colocar a máquina de vendas para funcionar. Tiago, não sei nem por onde começar. Então, cara, no dia 13 de junho, às 10h30, eu vou fazer um workshop online e gratuito. Hoje eu vou te dar o passo a passo completo de como você coloca tudo isso para funcionar no seu negócio. Agora, muito importante, não tem reprise. Tiago, mas por que não tem reprise? Eu quero pessoas comprometidas. Eu vou fazer um único workshop. Se você quer transformar o teu negócio, dá o teu jeito, negão. Se vira. Consegue o tempinho. Eu só vou gastar uma hora para te explicar tudo o que a gente vai fazer. E esse workshop, ele é um pedaço do meu curso Máquina de Vendas Anstopago. E lá no Máquina de Vendas Anstopago, você vai ver a máquina inteira. Agora, eu vou te dar um bom resumo que já te ajuda a dar os primeiros passos. Se você quiser virar meu aluno, você vai ter essa opção. Se não quiser, você pode continuar. Você só vai levar um pouquinho mais de tempo para colher os resultados. Mas eu estou te esperando lá. Beleza? Vou deixar um link aqui embaixo. Se registra. Eu vou te dar uma instrução de como é que você vai fazer para acompanhar esse workshop. Vem comigo.